No livro de Jó, no capítulo 28, no versículo 23, está escrito Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria Essa é a palavra para iniciarmos mais um dia Que Deus abençoe você que tem orado comigo aqui todos os dias Um bom dia para você e também para a sua família Antes da oração, quero convidar você que não é um inscrito A se inscrever aqui no nosso canal Clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se Você vai se juntar a milhares de pessoas Que Deus tenha abençoado a vida delas Através das orações que temos colocado aqui Também acione o sininho, todas as notificações Para você ser avisado quando colocarmos aqui novas orações A nossa oração da manhã especial Será para que Deus abra as portas E abençoe a sua vida neste dia Fica comigo até o final dessa oração Fica comigo até o final dessa oração Senhor nosso Deus e nosso Pai amado É no nome do Senhor e Salvador Jesus Que nesse momento nós entramos na Tua santa e maravilhosa presença Para a nossa oração da manhã especial, Senhor E nós louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome, Senhor Por mais este dia que o Senhor nos concede Cada dia que nós chegamos São oportunidades que nós temos De começar tudo de novo Dia atrás da nossa vitória E aquilo que não deu certo ontem Hoje nós podemos orar, trabalhar e lutar Para dar certo hoje, meu Pai E é por isso que todas as manhãs Nós estamos aqui pedindo a Tua bênção É por isso que todas as manhãs Estamos aqui unindo a nossa fé Para buscar o Senhor Para buscar a Tua presença Para buscar o Teu Espírito A Tua luz A Tua bênção Para a nossa vida, meu Pai O que nós queremos É que o Teu nome venha a ser glorificado Mas o Teu nome não pode ser glorificado Na vida de uma pessoa que só está tendo derrotas na vida O Teu nome não pode ser glorificado Na vida de uma pessoa que está doente O Teu nome não pode ser glorificado Na vida da pessoa Que está com o familiar preso Que está com o casamento destruído Como está escrito na Bíblia Que aqueles que descem a sepultura Esses não podem te glorificar Mas aqueles que saem da sepultura Aqueles que se levantam Esses podem te glorificar A Tua palavra diz que certa vez Uma mãe Estava conduzindo o corpo do seu filho Junto com uma multidão Para ser enterrado O Senhor apareceu Naquele lugar E vendo A tristeza daquela mãe O Senhor teve compaixão Parou o enterro Tocou no corpo daquela criança Que estava falecida E trouxe ela De volta à vida Isso mostra O poder que o Senhor tem E aquela tristeza Aquele sofrimento daquela mãe E dos parentes Se transformaram Em alegria E o nome do Senhor Foi glorificado Então meu Deus Eu peço que o Senhor Venha tocar também Nessa pessoa Que está com um problema sério Um problema que todo mundo Já considera Sem solução Que todo mundo Diz que é impossível Agora já acabou Não tem mais jeito Mas para o Senhor Não existe impossível Para o Senhor Não existe problemas Que não tenham solução Então estenda Meu Deus e meu Pai A tua mão Para ajudar essa pessoa Estende a tua mão Para ajudar esse homem Para ajudar essa mulher Para meu Deus Fazer com que Hoje mesmo O milagre Aconteça Que aquilo que não foi Resolvido ontem Que as vezes A pessoa passou O dia todo Lá esperando Ficou esperando Ficou numa fila Ficou aguardando E mesmo assim Não foi resolvido Então que hoje Ela receba Uma resposta positiva Meu Deus Abençoa esse Que vai sair agora Para o seu trabalho Abençoa esse Que vai para o médico Abençoa esse Que vai para qualquer lugar Meu Pai Que a tua proteção E que a tua benção Esteja Sobre a vida Dessa pessoa Abençoa A todos Que tem Pedido oração Para nós Aqueles que deixam Os seus pedidos De oração Aqui nos comentários Que eles possam Que eles possam ser Visitados Nesse momento Possam ser Tocados Possam ser Libertos E abençoados Nesse dia Pois nós Entregamos Esse dia Meu Pai Nas tuas Santas e maravilhosas Mãos E te louvamos Te exaltamos E te bendizemos Na certeza Na certeza da resposta Aqui nos comentários Do nosso canal Para que eu possa estar Orando por você Em particular Escreva qual é o problema Que você tem E eu vou estar orando Por você Aproveite também Se você ainda não fez Se inscreva agora Aqui no canal Clicando no botão Abaixo do vídeo Inscrever-se A partir do momento Que uma pessoa Se inscreve no canal O nosso entendimento É que essa pessoa Está precisando de ajuda E nós passamos A orar diariamente Por ela Então se inscreva Você vai gostar Você vai se juntar A muitas pessoas Também Acione o sininho Que isso é muito importante Todas as notificações E você que quer agradecer É sempre dar o seu like E isso ajuda o canal Eu vou deixar mais orações Aparecendo aqui No final do vídeo Os quadros que vão aparecer São orações Que você pode guardar Salvar Adicionar aí Nos seus favoritos Compartilhar Ouvir a hora que você quiser Que Deus te abençoe Fique com o Senhor Jesus Tenha um bom dia Música 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 Legenda Adriana Zanotto